O deputado estadual B. Sá Filho, do Partido Progressista, está preocupado com a situação da barragem Cajazeiras, no município de Pio IX. Eu vou apresentar o requerimento solicitando ao DENOX o melhoramento da barragem, na questão de como a barragem secou, fazer uma limpeza, por conta do seu assoreamento, e aproveitar o momento para fazer uma manutenção das rachaduras da barragem. É a primeira barragem construída pelo DENOX no Piauí, em 1948. É uma região bastante seca, que tem sofrido muito nesses últimos anos pela seca, mas é preciso nós investirmos mais nesse tipo de construção de barragem, a fim de solucionar de vez a questão do abastecimento de água. Até porque os carros-pipas, se você for pegar no papel o que é investido durante um ano em carro-pipa, dá para você pegar esse dinheiro e construir algumas barragens naquela região e amenizar de vez a situação da seca da região.